Ah, eu estava refletindo hoje, vocês já repararam que hoje está em moda, academia, fitness, corpo sarado, enfim. E eu faço academia há mais de 20 anos, eu tenho uma licença física na perna esquerda, eu manco, eu uso uma bengala. E eu sempre observei, nesses anos todos, quantos deficientes vão servir em uma academia? São raríssimos. E quando o deficiente vai para uma academia, muitas vezes ele requer, por exemplo, ajuda para carregar um peso, se ele é cadeirante, pior ainda. E você nota que os professores, em geral, têm uma indisposição para ajudar. Por isso que você não vem em licença na academia. Então a gente teria que repensar isso. Ter profissionais de educação física mais preparados. Por exemplo, fazer cardio, uma pessoa que tem licença física não pode fazer andando, nem caminhando, nem correndo. Mas ele pode fazer em uma piscina, eu faço. Quando eu vou em uma academia, por exemplo, ainda bem que tudo em uma academia é boa até, que me auxiliem. Mas a maioria das vezes você tem que carregar o peso e tal, e isso não é bom, porque a gente tem uma licença, eu tenho. E eu fui, eu sou ex-atleta paralímpico, levantamento de peso, e eu sempre encarei isso como um desafio. E continuo encarando com o CCA. Ah, e outra coisa, os idosos, né? Você vê cada coisa na academia, a pessoa entra com 50, 60 anos, isso é ótimo. Mas um treinamento extremamente abusivo para quem nunca treinou. Então são considerações que a gente tem que fazer. Treinar é bom, isso a gente tem que ir muito bem, mas tem que ter um bom senso em tudo isso. Na verdade, a gente tem que parar e pensar. Pô, como que eu vou treinar? Se você é um docentro físico, como que eu vou ajudar aquele cara que tem uma licença? Aquele idoso que ainda nunca treinou e está começando agora para adquirir uma boa forma? Ou aquele obeso? E por aí vai. Então existe muita coisa mal falada no sentido de faz isso, faz aquilo que é ótimo. Para cada um é um treino. E para cada organismo é uma reação. Pensa nisso. Pensa nisso. Então você vê vídeos de gente salada, de gente correndo, de gente bonita. E os deficientes ficam aonde nessa. Isso eu não vejo. É só para questionar isso no sentido de melhorar. Os educadores físicos, as academias, pensem que é um nicho muito grande se eles abrissem porta para os deficientes treinarem, para os idosos, etc. Está bom ficar aí no meu toque. Eu sei que muita gente me acha arrogante, muita gente me acha isso e aquilo, mas é do meu ponto de vista. Certo? Opa, pois não, esse filme aqui. Só para constar. E vamos treinar. O que faz bem para a saúde, para a alma e para o espírito. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.